Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago para vocês esse lindo jogo maravilhoso aqui, que é o jogo de banheiro Paula Soares. É o jogo de banheiro Paula. Então, se vocês quiserem fazer, é só ir ali no meu canal que tem a vijola das três peças. Olha só que coisa mais linda que ficou. Olha os detalhes. Eu fiz ele com o decore luxo 119, pérola. Olha só. E usei todo o porcelana, o barroco max color porcelana ali ao redor. No total, eu gastei dois novelos, mais ou menos aí do porcelana e mais ou menos aí dois novelos do decore luxo. Acho que nem foi dois. Mas olha só. Olha os detalhes do tapete. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Eu estou, assim, apaixonada, gente, por esse jogo. Olha. E esse é um joguinho de banheiro, assim, muito bom, né? E, tipo assim, eu fiz ele em dois dias. Cansei bastante, né? Porque eu queria pôr no correio. Então, eu precisava aprontar, né? Pra mim pôr, pra que não chegasse atrasado lá na minha cliente, né? Que ela precisava ainda de lá enviar pros Estados Unidos. Então, eu fiz em dois dias ele. Foi cansativo, mas fiz. E olha, o resultado é incrível, né? Aquele detalhe ali do ponto pipoca, depois aquele outro detalhe ali do ponto deitado, nossa, fica incrível esse ponto. E depois lá, né? No varadinho lá, o detalhe do... Ali dos leques, né? Com aquele ponto em relevo, nossa, fica muito lindo. E é um jogo, assim, que, né? Vale a pena fazer. Valor, pessoal. Vocês podem cobrar aí 320 a mais, tá? Porque não adianta, é o preço e as linhas são caras, né? Então, esse é o valor. Olha só. Ficou muito lindo. Obrigada, pessoal.